Não é o fim, ouça a voz de Deus a te falar assim Eu continuo aí, meu Senhor Nós estamos vendo o que sou eu No final tua história foi Deus quem escreveu Meu Senhor Eu dei pra te ver Eu dei pra te ver Eu te quero pra você Pai, eu venho pra frente Entrego o teu filho Sinto o poder que há em ti, Jesus A vitória é sua, vou te crer A vitória é sua, vou te crer Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Hosana! Hosana! Nunca mais! Nunca mais!